Aonde eu tô? Que dia é hoje? Cadê minha casa? Ah, tá, ela tá ali, eu tô vendo uma luz. Mano, eu lembrei de ter falado com o Foca ontem. Não, não era com o Foca, era com o House. E depois daquilo, por que eu adormeci na neve? O que aconteceu? Eu desmaiei? Eu não sei, eu tô com muito receio de tudo. O Sheldon! O Sheldon! O Sheldon tem que tá bem! Sheldon! Corre, 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 mano. Eu preciso saber se o Sheldon tá bem, mano. Zumbi, calma, não. Sai, eu não quero enfrentar vocês agora, eu preciso saber se o Sheldon tá bem. Eu preciso saber se o Sheldon tá bem. Sheldon? 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 Me diga que você tá bem, Sheldon? Ai, ainda bem que você tá bem, Sheldon. Que alívio. Sheldon, bom dia, tá? Nossa, só de ver você, que eu tô bem melhor. Eu preciso dormir um pouco. LG! 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 Pera, calma. Oi, é... Ai, tem um carro ali. Quem é, mano? Essas horas? Você chamou alguém, Sheldon? Para de apertar essa porcaria! Por que eu coloquei isso? Ai, quem é? Entra, entra. Bom dia. Oi, LG! Eu vim perguntar uma coisinha, mano. Você viu o Phantom por aí? Pera, eu acabei de acordar. Calma aí, calma aí. Deixa eu fazer um café aqui. Você quer café também? Tá com fome? Não, não, precisa não. Só tô de passagem. Eu preciso encontrar com o Phantom. Você não viu ele, ele tá muito sumido, véi. O Phantom? Que dia a gente tá? Estamos no dia 15. O Phantom? Não, não. Eu tava procurando ele ontem. Outro dia, ele veio aqui em casa e falou que tava mal e... Ele pediu minha ajuda, sabe? Ele tava ali no sofá bem mal. Aí, depois disso, a gente conversou bastante e eu levei ele lá pro meu quarto pra ele dormir enquanto eu tentava resolver as coisas, mas... Quando eu voltei, ele não tava mais aqui. Desde então, eu nunca mais vi ele. Eu conversei com o policial Foca, o... Sabe o Foca, né? Então, e não... Não, não achei. Ele tá sumido. Você não sabe nada? Nada, nada. Eu vou continuar fazendo a patrulha pra ver se eu encontro ele. Tchau, LG. Pera aí, espera aí. É... Tu... Tu tem um carro pra... Pra alugar? Cara, pra alugar... Não. Na... Na verdade, eu tenho um carro que não tava sendo feito pra você. Tava sendo feito pra outra pessoa. Sim. Que ele tava lá na fábrica. Bom, se você quiser pegar pra você, eu posso enrolar essa outra pessoa. Se você precisa de emergência pra esse carro. Ah, é que assim, eu tô fazendo muita coisa na cidade e eu não... E eu quero abrir uma loja, uma cafeteria e eu nem tenho carro. Eu vendi meu carro pro Hall, sabia? Ah, sério? Caramba. Aham, dói, dói. Vamos lá, já que isso aqui é o lugar, ó, eu te dou a carona. Não quer que eu dirija mesmo? Não. Tem certeza? Tem. Entra. Meu Deus do céu. Sheldon, cuida de tudo, tá? Sem querer, sem querer, sem querer, sem querer, sem querer. Vamos, vamos lá. Tuguin, pera. Tu dirigiu por três segundos. Eu tava dando ré aqui, ó. A ré não tá indo. Ah, mano, minha casa, Tuguin. Meu, a única casa. Essa é a neve, ó. A neve não deixa... Eu tô dando ré. Vai, 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 vai sair. Vai, sai. Tá, a neve não vai deixar, cara. A neve não vai deixar. O carro tá andando sozinho, Tuguin. O carro tá andando sozinho, Tuguin. O carro entrou na minha casa. Acho melhor a gente ir a pé, então. A parte boa é que o sono que eu tava já passou, né? Tá faltando uma das minhas circas. Mano, e vai ficar aqui? Eu vou tentar tirar de novo. Ah, vai, vai, vamos, 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 vamos. Deixa aí, deixa aí. Não, 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 não precisa. Tá tudo bem. Daniel, é... Não, não dá pra tirar, não dá pra tirar. Tá, vamos lá. Depois a gente arruma isso aqui. A gente chamou o guinete depois. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Vocês ainda usam essa nave aqui, abandonada? Olha, mais ou menos. Assim, ela ainda serve pra algumas coisas. Mas não pra muito, ela tá, tipo, meio inutilizada, por enquanto. O Phantom pode tá aqui? Ele tinha me falado que ele tava dormindo aqui. Dá licença, nave? Não, ele não tá. Nem aqui? Eu lembro que ele ficava aqui antes. Não, ele não tá aqui. Nossa, tudo que tava aqui sumiu? Não é? Ele tá meio sumido, eu já procurei. Esse daqui é o primeiro lugar que eu já olhei pra procurar ele. Tá, então sobra a fábrica, né? É. Aqui é a fábrica onde tá o carro que provavelmente você vai querer alugar. Olha, ele é meio trambolhão, mas, tipo, por enquanto ele serve. Tá tremendo o carro. Calma aí. Eu resolvo isso aqui, ó. Pronto. Tu tem nada contra, mas... Esse carro parece uma funerária. Parece que... Parece um carro de uma funerária. Ou que vai ter 40 mil policial aqui dentro pronto pra fazer um plano, não parece? Sim. Ó, aqui tu vai ter espaço. Então, se você quiser usar pra você mover seus móveis pra algum outro canto, muita coisa grande, vai servir. Não, não vai servir mesmo. Quanto tu quer pra me alugar por 3 dias? Cara, 300. 300 é o preço de um carro. Então, é porque esse carro não custa 300, ele custa 400. Mas você não tá me vendendo, você tá alugando. Ó, pra você, eu vou fazer 200 pra alugar. Toguinho, pior que eu só tenho 100 lão, cara. Tá, tá, tá. Só 200, só 200, só 200. Agora vai tirar uma dúvida. Por que tem um caminhão ali? Vamos lá, LG, vamos lá, eu te levo pra lá, vamos. Não, 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 não. Se eu não puder dirigir, eu quero dinheiro de volta. É sério, eu não quero... Você entrou na minha casa de uma vez, você vai destruir a fábrica. Vai, 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 vai. Ó, ó, vem cá, você vai aprender como você dirige. Vem pra cá, vem pra cá pra você aprender como dirige. Tá bom. Você não precisa ter medo quando eu tô no volante, tá bom? Tá bom. Ó, só pra deixar claro, não é você que dirige bem, é esse carro que é bem feito. E aonde que fica a cidade? É, direita. Você não lembra o caminho mais não? A gente veio aqui a pé. Tuguin, acho que o carro quebrou. Não, tá tudo certo, tá tudo certo, bora. Ó, Tuguin, já estamos na cidade, mas tem mais uma coisa que eu queria falar com você. Só, vê se a Janete tá ali na loja rapidinho. Tá, você tá com medo dela? Não, mas vê se ela tá ali. Pronto, vamos, Tuguin. LG, LG, vamos, vamos, Tuguin, vamos, Tuguin, vamos. Calma, 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 calma. Pera aí. Ah, eu não vi que você não tinha entrado. Vamos, Tuguin. LG, calma, calma, calma. Isso era. Isso é vingança por todas as vezes que você dirigiu mal. Ó, tu entrou por... Meu Deus do céu, tu entrou por trás do carro. Agora vai. Vem cá, eu queria falar com você uma coisa. Cara, maluco, você ia me deixar pra trás mesmo? Não. Ó, eu tava pensando em abrir uma cafeteria. E o que você acha de eu abrir ela aqui, olha? Encostada no banco, especificamente encostada no banco. Especificamente perto da sala do Luiz. Olha, o único problema que você pode ter é o cheiro da gasolina. Mas como eu tô usando uma gasolina que normalmente não emite muito cheiro muito forte. Então, cara, se você fizer bem coladinho ali, não vai ter muito problema não. Mas sabe o que eu acho? Eu acho que é até bom. Porque o cheirinho do café vai tirar o cheiro da gasolina. E a galera vai largar aqui o carro pra abastecer. E pra salada, hein? Enfim, por mim você tem a permissão de fazer ali. O negócio é você conseguir a escritura. Não, então tá fechado, porque eu queria saber se você não tinha problemas com abrir uma loja ali. Então, já que pra você tá tranquilo, em outro momento eu vou dar seguimento nesse plano. Agora eu tenho umas coisas importantes pra resolver. Tá bom, tá aberto aí atrás, hein? Ah, não tem problema não, não tem nada pra perder. Na real, eu não me surpreendo com o fato de eu voltar pra casa e o carro ainda tá aqui. Eu não consigo entrar em casa. Ah, eu consegui. E eu deixo isso aqui? Eu faço o quê? Mano, quer saber? Quer saber? Eu só não robo a roda desse carro aqui de raiva, porque eu não sei, tá bom? Por sinal, Sheldon, logo, logo vai ter a sopa do canal, né? Você vai querer um moletom do La Jota, mano? Bom, depois eu falo sobre, tá? Que agora é segredo, não fala pra ninguém. Recentemente, pra quem não tá ligado, a gente fez essa armadura aqui. E essa armadura, ela é bem interessante por causa que ela é uma armadura de treinamentos. Além dela ser muito forte... Tá, pera, eu vou ter que real arrancar esse carro aqui. Consegui! Meu Deus! E... Vai pra lá! Tchau! Passar bem, tá? Você vai precisar aprender a não quebrar minha casa. Carro feio. E essa armadura de treinamento funciona da seguinte forma. Quanto mais eu faço coisas como pular, como vocês podem ver, eu tô pulando um pouco alto. Ou correr, levar dano e por aí vai. A gente ganha essas habilidades pra nós. Atualmente, eu tenho... Dwarven Might, não sei o que que é. Pés rápidos, queda suave, pernas resistentes e experiência. Essas são as coisas que a gente tem por agora. O único problema é que, como vocês sabem, eu quero ser forte. Eu quero poder absoluto. Eu quero ser muito forte mesmo. Eu quero ser imortal. Mas pular alto não vai me fazer isso. Então, como a nossa armadura, ela tem um limite de quanto a gente pode evoluir ela. O que a gente vai fazer hoje é, literalmente, remover tudo que a gente não quer. Assim, podendo treinar só as partes mais importantes. Eu tive que ler muito esse livro aqui pra gente conseguir descobrir alguma coisa. E pra fazer isso, a gente vai precisar de uma pedra de ritual masterizada. Pra fazer ela, a gente vai precisar, basicamente, de quatro obsidianas. Quatro pedras de rituais, que a gente consegue fazer também. E um olho mágico, que na realidade também não é tão difícil, não. A gente vai precisar colocar um bloco de ouro e bastante sangue no nosso altar. Pra isso, aí que entra a parte legal. A gente tem um altar de nível 2, como vocês podem ver aqui, ó. Eu vou evoluir o altar até o nível 3. Mas uma coisa que sempre falta no altar é sangue. Mas eu tenho duas possibilidades. A primeira é eu ir atrás de alguma coisa muito trabalhosa, como mobs farms, um spawner, ou alguma magia mais difícil. Ou eu posso simplesmente usar o poder do dinheiro. Desde que eu cheguei na cidade... Ah, boa tarde. Boa tarde. Tá sumido, né? Eu sumido? Ué, por quê? Ah, não sei. Assim, eu me aliei a você pra te ajudar a ganhar campanha e o outro cara fez uma rua e tu dançou aqui, só na minha frente. Então, OLG, calma. É que assim, eu na verdade não sabia se eu queria competir pra prefeito. Então eu tirei um tempo sabático pra poder refletir sobre as ideias. E eu decidi. Refletir sobre as ideias? Cadê a decisão? Calma, calma. Eu decidi. Eu vou competir. Inclusive, eu já tô construindo meu gabinete ali, ó, mano. Ó, quero vitórias, Zapo. Eu me comprometi com você porque eu achei que você ia ganhar. Você tem que ser o melhor, cara. Ah, então a gente tem que planejar alguma coisa, mano. Porque ele já colocou o asfalto na rua aqui e eu já tô com desvantagem, LG. Mano, deixa eu pensar aqui. Você pode colocar ponto de ônibus. Já tem ponto de ônibus. Você pode aumentar o salário. Tira a parte do seu salário e redistribui pra todo mundo. E arruma comida grátis pra todo mundo. Mas aí eu passo... Como que eu sobrevivo daí? Tu abre uma loja e a galera gasta o salário novo com a sua loja. Mano, não faz sentido não, LG. Não faz sentido não. Ó, mas me dá licença que eu tô numa pesquisa. Por acaso, assim, o senhor não entende de ametistas, né? Por incrível que pareça, não. Tá bom, então, viu? Muito obrigado, viu? Tá, até depois. Tchau. Na real, falando com a Pô, eu me toquei que eu vim pro lado da cidade errada. Lógico que era pra lá. Mas bom saber que ele tá de volta. Querendo ou não, eu quero que ele ganhe a campanha pra prefeito. E eu quero ajudar nisso, né? Mas de qualquer forma, agora eu quero falar com o hacker. Então... Oi, hacker. Ele não fala muito, ele meio... Vamos deixar ele ali. Aqui na loja dele tem uma coisa muito interessante. É uma adaga criativa. A mesma dessa adaga que eu tenho aqui, que tira um pouquinho do meu sangue em troca de pontos de magia. E assim, por mais que eu possa tirar sangue de alguns mobs, uma adaga criativa pode ser melhor. Na realidade, eu ainda não sei, mas alguém tem que testar. E é isso que a gente vai fazer agora. A Nanny pode tá cobrindo, mas por aqui embaixo tem algumas pedras. São pedras mágicas. Com elas, fizeram o nosso altar de sangue passar do nível 1 para o 2. Como vocês podem ver, ele tá marcando aquele nível 2. E eu tenho 1.200 de sangue. Eu vou precisar ir pro nível 3 e conseguir 20 mil de sangue. Será que essa adaga aqui vai ser o suficiente? Na realidade, não. Não tá enchendo. Pera aí. Foi! Foi! Tá. Aparentemente, isso tem que usar adaga olhando pro altar, tá? Então o próximo passo é a gente melhorar o nosso altar. Agora sim as coisas tá fluindo. O primeiro passo é até que simples. A gente vai pegar esse simples altar que a gente já tem aqui há um certo tempo e vai evoluir ele. Eu vou usar pedra luminosa, tijolo de pedra e mais blocos estes de runa que são baratinhos de fazer. Então a gente vai pegar esse bloco aqui, vai pro lá e aqui. E a gente vai fazer exatamente isso em todos os lados. Mais ou menos assim. Agora a gente simplesmente vai olhar aqui e vai ver o nível 3. Com isso, as coisas já mudam pra nós. Tudo já fica mais prático. Na realidade, deixa eu tirar uma dúvida. Se eu tampar, continua sendo nível 3? Porque assim, eu prefiro o altar tampado. Fica mais bonitinho, né? Porque daí vai poder nevar. Agora a gente entra nos próximos passos pra finalmente conseguir o poder absoluto em nossa armadura. Como a gente precisa de uma pedra máster de ritual, pra conseguir ela, a gente vai precisar de uma orbe de sangue mais forte. A mais forte que a gente consegue atualmente é com um bloco de ouro. Teoricamente, essa adaga criativa vai ser perfeito agora. Vamos fazer um teste, né? Ó, o sangue tá descendo aqui. A gente vai precisar de 20 mil e já gastou bastante, ó. Vamos colocar mais sangue, né? Essa adaga criativa foi uma ótima escolha. Senão a gente ia ter que ter centenas de mobs caindo aqui ao mesmo tempo. Isso poupou um tempo enorme. Quem colocou isso lá, com certeza, é uma pessoa boa. E pronto. Agora a gente vai carregar ela com um pouquinho de sangue. Por que não, né? Já que a gente tem infinito. E se em algum momento a gente precisar, ela já vai tá potente. A parte boa é que ela fica linda assim, né? Mas ela não para de encher, não? Bom, de qualquer forma, se ela precisar de alguma coisa, ela com certeza já tem. Eu espero, né? Eu tô muito orgulhoso que até agora a gente tá conseguindo fazer muita coisa sem pedir ajuda do Duque. Isso é bem legal. Bom, agora que a gente já tem a pedra especial, o próximo passo é a pedra de ritual mais básica. Pra conseguir ela, a gente precisa de obsidiana, a orb que já temos e reinforce de slate. Que pra conseguir ele, é só pegar um slate normal e colocar no altar. Que usa pedra, basicamente. Seguindo a conta, a gente vai precisar então fazer esse processinho simples 16 vezes. De colocar uma pedra. E depois que ela virar uma slate, tirar ela e colocar de novo. Olha o sangue escureceu. E após isso, vai se tornar finalmente uma slate reforçada. Agora eu só faço isso 16 vezes. E eu tava olhando todas as formas possíveis de conseguir obsidiana. E eu descobri nesse meio termo que existe uma maneira da gente conseguir com o Blood Magic. Eu posso conseguir com galinha, mas eu não sei se ia demorar. Eu ia ter que arrumar uma galinha de água e uma de lava que eu não tenho. Quer saber? Eu acho que o jeito mais fácil mesmo vai ser conseguindo do jeito raiz. O jeito que a gente vai e coloca a mão na massa e trabalha de verdade pra conseguir. Sim, eu vou pedir para os outros. Oh, algum velho rico? Algum velho rico? Tem algum milionário? Algum velho rico? LG, LG. Finalmente te achei. Era tudo que eu precisava. Eu também. Oi, velho rico. Ué, como assim velho rico? Que isso? Eu precisava de obsidiana. Você tem? Mano, mas se eu tivesse obsidiana, eu seria um velho rico? Olha, eu não tenho. E eu não sou rico e nem velho. Então, entendeu? Na minha cabeça, a conta fecha. Tá, entendi. Mas me diz uma coisa. Quanto obsidiana você precisa? Sim. Como sim? Muito. Não sei o número. Ué, como muito? Pera, eu consigo. Consigo bastante. Bem fácil, na verdade. Você não vai precisar minerar nenhuma. Nenhuma? É, eu só vou precisar de outra ajuda pra algumas coisinhas. Tá bom, fechado. Tem que pagar? Como que funciona? Não, vem com... Você vai pagar, mas não com dinheiro. Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Você sabe onde eu moro? Não. Tudo em casa. O que é isso, velho? Você acha que eu moro aqui no banco mesmo? Só porque aqui é legal de sentar e ficar... Tem teto? Então, na real, eu achava que você era de outra cidade, na real. Achava que você vinha pra cá pra trabalhar, sabe? O pessoal vem do interior e vem pra cidade grande de trabalhar? Não, não. Vem pra cá, me siga. Vem. Tá bom. É, então, você vai ter que subir ali, tá? Aqui em cima. Pode ficar tranquilo que eu pulo alto. O caminho derpeu. Eu achei que você tinha se perdido no caminho, ele já é tão fácil, mano. Só subir a prefeitura ali pra trás e tá tudo esquema. Ah, eu sou sedentário. Pra mim, essas coisas são difíceis, sabe? Porque você não tava fazendo exercício aquele dia. É, tá precisando mesmo. Tô treinando. Ó, sua casa é mó da hora, zé. Você gostou? Gostei, eu nunca tinha vindo aqui antes. É, então, seja bem-vinda, LG. Ó, na verdade, eu vim aqui pra te mostrar isso. Tu maquinou as galinhas! Então... Eu pensei que você ia dar uma vida boa pra elas, confortável. Tu maquinou as coitadas. Elas vivem bem, LG. Elas são mó felizes aqui, mano. Colocam vários ferros, mano. Eu não vou falar é nada, tá bom? Mas e aí, como que tá as obsidiadas bonitas? Então, tá vendo esse baú aqui? Olha, abre ele. Tá vendo que eu tô fazendo uma bolinha escura ali? A matéria escura. Ah, tem uma matéria escura ali e tem uns números gigantes subindo. Então, basicamente, essas galinhas estão produzindo ferro pra mim. E todo ferro que elas fazem é dissolvido pra poder criar uma matéria escura. Só que uma matéria escura é muito mais pesada do que um ferro, por exemplo. Eu tô estudando muito magia ultimamente. E tinha um capítulo sobre isso. Deixa eu ver se eu entendi. Você pega uma coisa super valiosa e você pega várias coisinhas baratas. Aí, quando essas coisinhas baratas tiver o mesmo valor que a coisa valiosa, você vai trocar elas por mais uma coisa valiosa. Tipo, multiplicação ou uma troca equivalente. Exatamente, LG. Essa é a alquimia que eu tô fazendo por trás desse igual um mágico. E você precisava de obsidian, né? É, precisava muito. Então, acho que você já entendeu, né? O que a gente precisa fazer aqui é só colocar uma obsidian ali dentro. Vem cá. Então, mas tem que ter uma. E você falou pra mim que era sem minerar. Então, você tem que cumprir com sua palavra. Eu tenho uma. Confia. Aqui, ó. Eu tenho seis, moleque. Chega cá, chega cá, vem comigo. Eu ia te fazer minerar na mão. Eu vou tirar aqui. Eu vou gastar esse emissão, mas não tem problema não, velho. Ó, pegar o baú. Só pra mim poder te mostrar na prática como funciona. Baúzinho, coloca obsidiana lá em cima. Tá, pegou aqui a obsidiana, coloca aqui, prontinho. Pronto, você já salvou a informação. Agora a gente precisa encontrar algo, então, que seja mais valioso do que uma obsidiana. Um diamante, quem sabe? Você não tem aí? Pior que não, mas tem ferro aqui, não serve? Ah, ferro serve. Mas calma aí, eu queria te mostrar uma coisa mais interessante. Uh, o que que você tem aí? LG, passa a boa, passa a quantas obsidianas você quiser. Você tem a matéria escura, né? É, ela é potência? Então, coloca aí e descubra. Deixa eu ver. Caraca, tá fazendo muita. É isso, eu precisava de obsidia, né? É, é, tem quase um dia que eu preciso aqui. Como é que tá pegando mais aqui? Eu acho que já tá suficiente aí. O que você vai querer troca? Então, LG, eu preciso de algo especial. Hum. LG, eu tô tentando criar um geodo de ametista. É algo que eu nunca vi aqui em Utopia, mas parece que no, abre aspas, universo do Pedrux, é algo bem comum. Eu não sei exatamente como fazer isso. Na verdade, eu tenho algumas ideias, só que eu preciso de muita ametista. E é aí que entra você, meu cara amigo. Porque essa ametista é impossível de ser multiplicada usando o meu baú mágico. Ah, pera, tem item que não dá pra multiplicar, então? É, infelizmente tem item que não dá. Não sei porquê, mas não dá. Ah, e outra coisa é que essas ametistas, elas são muito raras. Eu não consigo encontrar elas com facilidade, mas você talvez possa conseguir uma galinha pra mim. Ah, pô, não existe nada que minhas galinhas não façam. Pode ficar tranquilo. Eu te arrumo essa, tá bom? Ah, tá bom. Então, eu preciso mesmo, hein? O quanto antes, tipo assim, menos de uma semana, porque senão o braço do Pedrux explode de Utopia. Se, se... Oi? Hã? Ó, pode ficar tranquilo. Se eu não arrumar isso, o meu nome eu mudo pra Douglas. Tá bom? Tá bom, tá bom, LG. É, 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 eu espero não precisar te chamar de Douglas. Tá bom, tchau. Tchau. Agora que a gente tem tudo o que nos impede de fazer esse item, vamos ver. Temos a Blood Orb e temos a Ritual Master Stone. Na real, fiz mais do que eu precisava. Tá, isso é incrível. Tá, vamos ver como que funciona agora. Eu preciso fazer uma sala pra isso depois, mas de qualquer forma, agora aqui vai bastar. E agora que a gente tem a nossa pedra de ritual masterizada e esse gravetinho aqui, a gente pode simplesmente clicar aqui. E sempre que a gente clicar, vocês vão ver que mostram vários rituais diferentes. E após olhar todos os rituais que a gente pode fazer, nós vamos fazer esse daqui. Ele vai usar com umas pedras mágicas, né? A parte boa é que pra fazer elas é bem simples. Por exemplo, uma delas a gente pega a pedra e transforma numa slate, qualquer nível e pronto. E com aquele slate a gente fez alguns tipos de corantes, por exemplo. Vamos chamar de corante. Agora a gente vem aqui de boinha, coloca essas pedras de ritual básicas e baratas de fazer aqui e vamos pintar todas elas de fogo, que no caso é o vermelho. Fácil assim, vai fazer a branca de ar, a azul da água e a verde da terra. E é tudo bem barato. Usa apenas lápis lazuli, magma, obsidiana, se precisar da grama de guesha e do pior dos casos, doco de carvão. E no final, pronto, fica mais ou menos assim. Pronto, se passou um tempo e na realidade não foi muito difícil, não. Aquelas obvias que a Pua arrumou e o fato de a gente ter a daga criativa principalmente foi o que salvou isso. Agora eu deixei a última para fazer com vocês. Prontinho. Nosso ritual está pronto. Se eu não me engano, ele pede para a gente ter espaço para guardar itens. Então, essas imagens que eu não vou precisar vou guardar e essas outras bobeiras. Já estou há algum tempo aqui esperando carregar de sangue a nossa orb mágica e agora ela está com 51 mil de sangue. Bom, creio eu que a gente tenha tudo o que precisa para dar certo agora. E é, não funcionou. Eu imaginava que isso podia acontecer. Mas, por precaução, eu fiz a versão melhorada desse cristal mágico. Vamos ver se agora funciona. É, agora que a gente não tem mais encantamentos na armadura, a gente pode evoluir o que quiser. Significa que a gente está beirando a perfeição. A gente finalmente vai alcançar o poder absoluto.